Olá pessoal, sabem aquele arrozinho que sobrou de ontem que você guardou na geladeira? Pois é, dá pra gente fazer um prato especial com essa sobra de arroz, tá? Almoço e janta pra toda a família, um prato com salsicha, muito barato, nutritivo, delicioso, simples e você vai adorar que eu tenho certeza. Em primeiro lugar, você acende o fogo com a sua panela, coloca um pouquinho de óleo, aí, agora a gente vai fritar o alho, eu coloquei aqui três dentinhos de alho, mas aí fica a gosto, tá? Vamos dar uma fritadinha nesse alho. Agora pessoal, tá começando a querer fritar aqui o alhinho, tá vendo? Tá começando a dar uma cor, eu coloco uma cebola inteira em cubinhos, também pra refogar o alho junto com esse alho. Aí vai soltar uma abrinha aqui, enquanto eu vou passando essa cebola aqui, eu vou mostrar pra vocês, vou abaixar o fogo e assim que a gente vai fazer com as nossas salsichas. Veja, aqui eu tenho 800 gramas de salsicha, muito baratinho, você paga aí 8 reais, 7 reais, depende da região que você mora. Aí eu vou cortar em cubinhos, corto ela em 4 e vou fatiando, ó, com isso eu vou fazendo cubinhos, tá vendo? Assim. Aí eu vou fazer em toda ela, olha aqui ó, cortou no meio, cortou no meio de novo, do outro lado, fatiou. Então pessoal, eu tô fazendo isso aqui porque tudo que as pessoas fazem, geralmente com a salsicha, as pessoas cortam em rodelinhas assim, não é ó, tudo, tudo. Então por essa razão, eu tô fazendo em quadradinhos porque eu acho que vai ficar mais gostoso e mais bonito também e diferente. Aí quando a nossa cebola já tá nesse ponto assim ó, brilhando, macia, eu acrescento 400 gramas de creme de leite. São duas caixinhas daquela pequenininha, tá pessoal? Vou continuar mexendo. Aí nesse ponto aqui, coloco uma pitada de pimenta do reino, aí a gosto também, tá gente? Coloco um copo de requeijão, aquele copinho de requeijão, 250 gramas. E vamos misturando. Vai ficar um creme muito gostoso. Aí nesse ponto aqui, eu vou colocar sal a gosto. Cada um coloca a quantidade que julgue bacana. Vou colocar massa de tomate. Por que massa de tomate? Vai dar sabor, aroma e cor. Vai dar um rosado bonito, sabe? Vou botar mais um pouquinho. Agora sim, chegou num ponto que eu queria ó, bem rosadinho ó. Dá uma cor de vida né, de saúde ó. Aí. aqui. Muito bem. Agora vou despejar toda a salsicha. Toda ela cortadinha. E vamos deixá-la cozinhar nesse creme. Nossa, olha que lindo. Hummm. Muito especial. Enquanto isso pessoal, ó. Prepara uma caminha com a nossa sobrinha de arroz ó. Aqui na refratária. Vamos lá, fazendo a caminha. Que é a primeira camada. Agora eu pego aqui a salsa e cebolinha. Aí a gosto também. Misturo a nossa salsicha com o molho. Apago o fogo. Que delícia hein? Que bonito. Aí eu vou fazer a segunda camada do meu prato colocando a salsicha cremosa aqui ó. Como segunda camada né pessoal. Vamos espalhando bem. Esse molhinho é tudo viu pessoal. Não deixem sobrar não. Tem que ir pro arroz. Olha que bonito. E agora vou colocar uma segunda camada de sobrinha de arroz. espalhamos bem. Agora gente, pra finalizar esse prato maravilhoso, vamos colocar uma cobertura de queijo mussarela. E na sequência, orégano. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Pra dar uma gratinada e volto com vocês. 15 minutinhos pessoal, no forno pré-aquecido. Bem gente, amiga, gente querida. Olhem que prato maravilhoso com apenas uma sobra de arroz e algumas salsichas. Vamos ver? Gente, almoço e janta muito barato. Delicioso, sensacional, maravilhoso, gostoso demais. Eu estou espalhando assim de propósito ó. Pra vocês verem como que fica. Olha aí ó. Ó gente, que prato é esse? Olha. Que loucura. Olha aí gente, ó. Hummm. 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 Muito sabor, muita economia. Barato demais. Lindo, cheiroso, gostoso. Tudo de bom. Ah, muito obrigado por sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser, no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.